Música Pessoal, boa tarde. Como a Vivi comentou, esse painel são técnicas, são dicas bem rápidas para aumentar a performance, para fazer o seu site vender mais. Bom, essa aqui é uma pergunta, na verdade, que já tem resposta. Quantas pessoas daqui comprariam em uma loja assim? Então, praticamente ninguém. A gente consegue transferir isso para um ambiente virtual. Então, quando o usuário entra no site, como vocês viram o dia todo, quando o usuário entra no site, ele encontra uma informação desorganizada, ele encontra uma arquitetura ruim, ele não compra. Porque a compra em si, ela não acontece no site. A compra, ela acontece, na verdade, na cabeça, ela acontece na mente do usuário. O usuário, ele não vai se preocupar em comprar alguma coisa, no momento, é uma coisa indispensável. Então, o usuário está muito mais preocupado naquele momento, ele entrou no site, ele gostou da informação, é fácil de comprar e ele comprou, do que se ele entrar no site, como a gente viu aqui, está tudo bagunçado, ele vai acabar saindo muito rápido. Então, aqui a gente trouxe algumas informações. A primeira é foco de atenção no momento de otimização do site. Então, isso é visto por designer, isso é visto por marketing, é visto pela maioria das pessoas que vão otimizar o site. Começa pela homepage, é, o meu site tem 1% de taxa de conversão. Então, o que acontece com as outras 99% de usuários que entram no meu site? Primeiro, o problema é a homepage. Então, assim, eu vou otimizar minha homepage, para depois ir para a categoria, para depois ir para produto, para depois ir para checkout, enfim, pensar em landing pages. Na verdade, o correto seria essa ordem. Então, o checkout é o mais, é um dos pontos mais importantes nesse processo de otimização. Por quê? Imagina numa loja física, você já colocou o seu produto no carrinho, você já está intencionado a comprar, o que te faz não comprar? Então, esse é o ponto de entrar mais a fundo no checkout. A gente ficaria falando disso aqui muito tempo, então, eu vou focar só no primeiro, lembrando a checkout, landing page, produto, categoria, e por fim, homepage. Eu vou focar mais no primeiro, ou até em função do tempo que a gente tem. Então, por que as pessoas abandonam o meu carrinho? O que acontece, porque é legal pensar o contrário, como eu falei, eu tenho 2% de taxa de conversão, bacana, está um pouco acima da média do Brasil, por exemplo. Mas 98% das pessoas que entram, saem do meu site. Então, eu trouxe uma informação bacana para vocês, que é, aqui é um estudo que mostra a taxa de abandono, isso é no mercado americano, só que a gente consegue transferir isso para o Brasil. De 2006 até 2012, então, a gente tem desde Coremetrics, até Fireclick, Digital River, mostrando a evolução dessa taxa de abandono. Então, ela está variando de 55% a 72%. É muita coisa. E isso acontece em um número muito próximo no Brasil. Então, informações importantes. Frete elevado é apontado como a maior barreira no momento da compra. Ponto um. Ponto dois. 93% dos entrevistados, eles afirmaram que frete grátis incentiva a compra online. E 67% disseram que eles compram em loja física para não pagar o frete. Então, dado a importância disso, por que não tomamos mais cuidado com o frete grátis? Trouxe aqui um exemplo de vocês, de como os clientes da GPM já trabalham isso. Então, o frete grátis, na loja da Sephora, o frete grátis, ele é mostrado quando o usuário colocou. Então, eu coloquei o perfume 2-on-2 na sacola. Então, já estou intencionado a comprar o perfume. Eu mostro no topo da página, em vermelho, uma cor de destaque, frete grátis, para todas as compras, e também mostro logo abaixo do valor, 149 reais, frete grátis de novo. Porque o usuário, ele é preguiçoso. Se você não mostrar o tempo todo que ele está tendo vantagem, ele acaba desistindo, porque alguma coisa chamou a atenção, porque ele olhou para a TV e viu um comercial que chamou a atenção. Então, o ponto é mostrar para ele, em toda a etapa, essa vantagem do frete grátis. Agora, uma informação bem bacana. Outra coisa. Finalizar compra. Existe aquilo do botão verde, que gera um retorno melhor. Como o Thiago gosta de comentar. Mas o ponto é, se o site é todo em verde, o botão verde pode não dar um resultado desesperado. O mais importante, na verdade, é conseguir com que o seu call to action, que seja finalizar compra, tenha um destaque na página. Então, dado que o site está em preto, o que mais me chama a atenção é o finalizar a compra. Do lado, eu já dou oportunidade para o usuário para continuar comprando. Mas o meu call to action, o que eu quero que ele faça, tem que ser o maior destaque. A Sephora, ela tem uma condição que, se você compra acima de 150 reais, você pode escolher três amostras. Eu vou transferir isso para o ambiente, para o ambiente da maioria de vocês. Por que não avisar o usuário, que com mais um real, ele consegue as três amostras? Obviamente, aqui não deve ter todo mundo que consegue trabalhar nesse modelo. Muito menos no frete grátis. Mas tem uma sacada muito boa, que é se o meu frete grátis é de 199 reais. Então, é o máximo que eu consigo para a minha operação realmente funcionar. Eu já estou gastando 149 reais. Por que não avisar o usuário? Faltam apenas 50 reais para o frete grátis. Isso incentiva o usuário a comprar mais produto. Você consegue ter um número de produtos maior por pedido. O seu ticket médio aumenta. E o usuário ainda tem a sensação de que eu não estou pagando frete, eu estou sendo incentivado a comprar. Por que não testar isso? Então, um cenário rápido. O site do João, ele vende 15 milhões ao ano. Com esses testes que a gente fez, só de frete grátis e call to action, a taxa de conversão aumentou de 1 para 1,15. Pensar só nesse número percentual é muito pouco. 15% de taxa de conversão. Então, a gente faz a conta. 15% de taxa de conversão no faturamento ano, que é um faturamento relativamente bom, de 15 milhões ano, ele impacta em mais de 2 milhões em receita. Lembrando que eu não investi 1 real a mais em mídia. Foram só alterações rápidas no site, que refletirem mais de 2 milhões de receita para o meu site no final do ano. Dando um passo atrás, para até continuar no check-out depois, eu deixei aqui o exemplo da Dafit, que é uma empresa que dá um incentivo, porque todo mundo aqui sabe a importância do e-mail marketing, o quanto isso vende, o quanto ele está entre as maiores fontes de tráfego em volume de receita. Então, a Dafit, ela dá um incentivo. Ela coloca aqui, inscreva-se na nossa newsletter, ganhe 15 reais de desconto, e ela faz uma segmentação para homem e mulher. Então, ela te dá um incentivo a colocar o e-mail. Informação. 23% dos visitantes, eles abandonam o check-out, se você forçar o usuário a registrar. Você precisa dessa informação, para você poder efetuar o cadastro desse usuário. Aí entra a Amazon, que eu, particularmente, sou muito fã. Uma coisa que eles colocam é, eles pedem o e-mail, e embaixo eles colocam, porque geralmente colocam o quê? Você é cliente, e-mail e senha. Você não é cliente, entra e faça o cadastro. A Amazon trabalha diferente. Ela coloca aqui, no primeiro ponto, ela pede o e-mail. No segundo, ela pede, você é cliente ou não. Se você não for e avançar, pronto, a Amazon já tem o teu e-mail. Então, é uma forma de aumentar a base isso aqui. Você não precisa esperar o usuário terminar de preencher o cadastro, para ter o e-mail do cara. E depois você vai conversar com esse cara via e-mail marketing. Então, por exemplo, eu cheguei nessa etapa. Eu estava procurando por relógio. E eu não comprei. Eu coloquei meu e-mail, vi o tamanho do formulário. Tudo bem que é um formulário otimizado já. Mas eu não comprei. Eu vi o tamanho do formulário, e desisti da compra. Um dia depois, eu recebi o e-mail, no meu e-mail pessoal, foi o e-mail que eu coloquei na Amazon, com todos os relógios que eu tinha colocado no carrinho de compra. Então, o resultado foi o relógio aqui. Eu acabei comprando, e eu que trabalho com isso, me chamou tanto a atenção a estratégia deles, que eu falei, não, merece. E eu acabei comprando esse relógio. E tem até um outro ponto importante. Tem aqui, ó. Nós recomendamos para você. Eu cliquei nisso. Eu entro exatamente na Amazon, com todos os produtos que eu vi, pelo sistema de recomendação que eles usam. Então, o meu histórico de navegação, quais são os produtos relacionados ao meu perfil também, que outros usuários viram. Então, ele me dá uma loja, ele me dá uma loja personalizada, a loja do Danilo. Então, isso, com certeza, aumenta a taxa de conversão. Aqui, é o próprio cadastro, assim, é um cadastro otimizado. Um ponto importante, que até o Gerson vai entrar na parte de Web Analytics, é saber, por mais que você otimize o cadastro, que é todo mundo falar, tem um cadastro muito grande, tem que ter um cadastro menor, um número de informação que precisa só o necessário mesmo. Só que você foi reduzir o seu cadastro. Você continua sem saber onde o usuário está saindo do seu cadastro. Quando você faz esse tagamento, campo a campo, você consegue identificar qual campo o usuário está perdendo atenção e está saindo. Com isso, você otimiza o seu cadastro. Com isso, você aumenta a taxa de conversão. Novamente, da Amazon. A Amazon, ela criou um sistema de recomendação que vem trabalhando com ele desde 2002. São mais de 10 anos nisso já. E eles trabalham praticamente tudo, todas as técnicas possíveis nesse sentido. Coloquei 35% do faturamento da Amazon vem via sistema de recomendação. A gente está falando do faturamento de 1 bilhão. Então, 350 milhões só por trabalhar essa segmentação personalizada que foi falada muito hoje. Cenário 2. A gente acabou de fazer todas essas otimizações. Não investiu 1 real a mais em mídia. Então, a coisa mudou e mudou para muito melhor. O site do João continuava com 15 milhões de vendas no ano. A taxa de conversão aumentou de 1 para 1,7. personalmente, de novo, 70%. Lenar, de 1 para 1,7, podia ser 5, podia ser 10, mas vamos considerar 1,7. Essa taxa de conversão, para o valor que foi, tem mais 10 milhões ano de receita. De novo, sem 1 real em mídia, só com alteração. Eu quero mostrar que, antes da gente se preocupar em investir muito em mídia, tem que se preocupar em arrumar casa. Aquela loja toda bagunçada, onde ninguém compraria, mudou. Já está bem organizada. Você já consegue identificar por número, por cor, por modelo. Qualquer segmentação, qualquer filtro que você quiser. Então, já está mais fácil de comprar. Agora sim, eu vou pensar em todos os pontos de tráfego que estão atrelados ao meu site. Então, tráfego direto, busca orgânica, link patrocinado, comparador de preço, referência, e-mail, marketing, tudo. A minha loja está organizada, o meu site está organizado. Então, vai começar a chegar muita gente no meu site via todas as fontes de tráfego. Existem maneiras, inúmeras maneiras, a gente trabalha isso. Eu vou focar em uma só, que é o multichannel. Que a metodologia que eu vou usar é a mesma para o AdWords aqui. Quem é que conhece esse multichannel do Google Analytics? Bastante gente já. Uma coisa que eu gosto de falar, uma analogia, é não adianta ter um time de futebol com 11 centroavantes. Cada um tem a sua função no time, cada um tem a sua função em campo. É a mesma coisa, você não pode atrelar a sua venda à última fonte de tráfego, ao último clique. Para o usuário chegar naquilo, ele passou por inúmeras outras fontes. Então, teve uma venda de 100 reais, teve, foi para o tráfego direto ou foi? Mas qual foi o impacto disso antes? Ele passou por referência, ele passou por busca paga, busca orgânica, display, chegou no direto. Quando eu enxergo isso, eu consigo ter uma visão estratégica de como aumentar a minha receita por fonte de tráfego. Não só olhando no final. Isso me deu resultado, fica. Isso não me deu resultado, sai. Como eu faço isso? Eu aplico pesos. Então, cada fonte de tráfego tem o peso. Então, por exemplo, de 100, referência tem 1, foi para 10. Busca paga 3, foi para 30. Assim por diante. Como eu atribuo isso? Não existe uma fórmula mágica. Fala assim, é uma equação que você pode colocar e vai dar certo. Cada negócio é um negócio diferente. Então, eu coloquei aqui as variáveis que podem ser analisadas para criar esses pesos. O quanto cada fonte me gera de receita, o número de interações que eu tenho, o caminho de conversão, o investimento, a conversão mesmo, essa taxa de conversão, o tempo para uma compra. Quando você coloca tudo isso num papel e começa a enxergar essas fontes de tráfego e atribuir pesos a cada fonte de tráfego, você passa a ter um ROI muito mais próximo do real. Então, aqui eu fiz um gráfico PIT, só com o que a gente comentou. Então, uma receita de 500 mil reais, eu tive 100 pesos divididos entre todas as fontes de tráfego. O primeiro cenário seria esse aqui. Tráfego direto, com o investimento que eu tive em tráfego direto, 250 mil de receita. Então, eu vou olhar. Busca paga está com um ROI menor, comparador de preço está com um ROI um pouquinho maior. Só que, quando eu aplico esses pesos, eu consigo saber um ROI muito mais próximo da realidade. Então, o tráfego direto, ele continua com um ROI muito bom. Só que o impacto das outras fontes foi importante para isso. Então, pode perceber que todas as outras fontes, elas tiveram a melhoria do ROI. Por quê? Porque eu consegui enxergar o papel de cada uma delas. Então, o ponto aqui é, sempre tenha em mente que a otimização do site, ela tem que acontecer antes da otimização da mídia. Não adianta ligar e falar assim, o Google não está convertendo, comparador de preço não está convertendo, precisa fazer alguma coisa. Pode fazer milagre, não vai adiantar. Se o site não tiver apto a receber esse usuário que está chegando, não vai funcionar. Então, o que eu queria passar para vocês nesse sentido é, existe sempre esses dois pilares. Quando se otimiza o site, você consegue um resultado em mídia muito mais eficaz. E é isso. Obrigado, gente. Obrigada, Danilo. Gerson, por gentileza. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, acho que, para falar de métricas, de web analytics. Acho que é uma área que é muito importante, que pela primeira vez apareceu como uma premiação aqui no fórum. Acho que isso mostra a importância e como que o nosso mercado está crescendo. Só pegar o passador de slide aqui, senão não consigo trocar. Bom, e como o Danilo falou, acho que ele reforçou bem aqueles pontos de importância. Então, a gente tem o checkout com o ponto mais importante do nosso e-commerce. A land page em segundo, eu vou focar um pouco nesses dois detalhezinhos aí que fazem muita diferença para a gente. Bom, então, começando aqui com quatro dicas para a gente falar desses dois pontos, né? Sempre sou atraído por esse negócio aqui, não tem jeito. O primeiro passo é o fone de conversão. O Danilo comentou muito sobre o checkout, mostrou como que seria a gente entrar numa loja tudo bagunçada, mas como que a gente mede isso? Então, acho que todos vocês devem ter um fone de conversão. Acho que esse é um ponto muito importante, é o coração de vocês aqui de um e-commerce. Só quando a gente analisa o fone de conversão, a gente vai perceber sempre duas coisas. Uma primeira é que a maioria do pessoal que vai sair no nosso cadastro, vai sair da página de cadastro, literalmente. onde tem todos os campos que precisam ser preenchidos. Então, isso não é tanto novidade. Acho que a gente tem que analisar o fone de conversão. O fone de conversão, fazendo um aponte com o que o Danilo mostrou também, de análise de todas as mídias, é importante a gente analisar o fone do total do site e o fone das mídias em separado. Então, o fone de search, de link patrocinado, de SEO, o fone das demais mídias, para a gente entender onde a gente está perdendo esse cara. É natural que na mídia a gente tenha uma taxa de conversão menor, mas ela não pode ser infinitamente menor do que o total do site. Tem que girar na casa ali de 75% pelo menos. Sabendo que a gente vai perder a maioria desses caras no cadastro, a gente consegue, com uma configuração simples no Web Analytics, mídia esse cara campo a campo. Aí a gente começa a fazer a diferença. A gente vai entender em qual campo do cadastro esse cara está parando. Com isso, a gente consegue otimizar a maior perda do nosso funil, que é onde o cara vai preencher os dados dele e vai efetuar a nossa compra. Indo para um segundo ponto, que eu comentei na parte de land page, essa sim, sem dúvida, é onde a gente perde 95%, 96% dos usuários que chegam na nossa página, mas não clicam no botão comprar. Então, é ali que a gente vai ter a maior perda. Eu queria trazer duas análises bacanas aqui para vocês. Uma primeira, que é como que a gente vê a página. Acho que aqui tem um e-commerce, um indie, uma página comum. Todo mundo que estiver navegando vai ver a página dessa forma. Só que eu queria mostrar como que os nossos usuários visualizam essa página. Então, a gente tem uma análise aqui já diferente, é uma ferramenta que simula o estudo de eye tracking, que mostra o que o cara vai ver nos 15 segundos iniciais que ele chega no nosso site. Que é onde ele vai decidir se ele vai ficar ou não. A gente tem 15 segundos para atrair a atenção do cara e fazer com que ele continue no site, com que ele veja mais sobre o produto. Se a gente não conseguir atrair com uma loja toda bagunçada, seja na loja física ou numa loja online, como o Danilo mostrou, o cara vai embora. Acho que o exemplo que ele deu no começo, ninguém entraria na loja. Quando você é forçado a entrar na loja, que é no caso do e-commerce, o cara vai ser atraído por uma mídia, por um link patrocinado, ou mesmo pelo orgânico, ele vai chegar. E a gente tem 15 segundos para fazer esse cara ficar. Então, aqui é muito importante a gente primeiro identificar o que a gente quer que chame a atenção do usuário nessa página, mapear todos os pontos de atenção, o produto, o preço, a descrição do produto, o botão comprar, obviamente, e bater uma fotografia. Avaliar se a gente está efetivamente chamando a atenção do usuário na nossa página. E o segundo ponto, que aí já acredito que seja óbvio, vou perguntar aqui, mas quem de vocês não faz hoje teste A-B ou teste multivariável? Acho que para o e-commerce, assim como a ferramenta de OV Analytics, o funil, ele tem que estar no DNA. E é uma das principais ferramentas, um dos principais modelos que a gente vai utilizar para otimizar uma landing page. Acho que muito se fala do botão verde, o botão comprar verde, posições, descrições, muitas boas práticas, mas a gente precisa, só vai saber qual versão converte mais, ou o que converte mais, fazendo testes. Vamos rodar 10 variações de cor de botão, vamos ver qual vende mais, vamos rodar 10 descrições, o que a gente usa no botão, se é comprar, compre agora, compre já. Então, cada site tem uma necessidade, tem um hábito de consumo do usuário, e a gente só vai saber testando, só vai saber o que vai gerar essa melhoria testando. Passando para o terceiro ponto, esse eu tenho batido muito na tecla nos últimos dois anos, praticamente, que são as análises geográficas. Acho que para o e-commerce, ele vai nos trazer muitos insumos. O primeiro, eu gosto sempre de fazer um comparativo com a Europa. A gente tem um país que é muito grande, imagine se na Europa a gente fizesse um anúncio em inglês, e divulgasse esse anúncio, essa mesma campanha para a França, para a Itália, para a Alemanha, para a própria Inglaterra, Irlanda, etc. Certamente, a taxa de conversão dele seria diferente. A gente tem hábitos de consumo diferentes, a gente tem idiomas diferentes, e no Brasil não é muito diferente. Quantos daqui são de fora de São Paulo? Por favor. Nossa, a maioria. Muita gente de fora. Acho que todos vocês sofrem com uma comunicação um pouco bairrista do Rio e São Paulo. Então, é pouco customizado para o resto do Brasil, tanto a comunicação, tanto o que a gente vai comunicar em questão de produto. Estava no Nordeste recentemente, há um mês atrás, mais ou menos, com calor de 40 graus lá, entrei na maioria dos e-commerce, todo mundo vendendo aquecedor, todo mundo fazendo campanha de aquecedor, e lá estava um baita calor. Então, acho que esse é um ponto importante, a gente começar a tratar o Brasil, analisando os estados, analisando os hábitos de consumo, fazendo uma comunicação diferente para cada estado, que aí, certamente, a nossa taxa de conversão vai aumentar. Analisar esses dados pela ferramenta de Web Analytics, a gente vai detectar vários pontos. Primeiro, essa falha de comunicação, entender onde está convertendo mais, qual é a taxa de conversão de cada cidade. A gente vai analisar problemas de frete, problemas de entrega, muitas vezes a gente vai ver estados onde o frete vai ser mais caro do que o produto. O time de entrega também, a gente pegar regiões do Brasil, que a gente vai estar demorando 20 dias para entregar, isso interfere na conversão do cara. Eu trouxe um casezinho aqui, bem simples para vocês, um case de Mega Mamute, que é um cliente nosso. Nós batemos uma fotografia dele, separando quatro regiões, tratamos o sul e o sudeste como uma coisa só, acho que são estados que, quando a gente fala principalmente de logística, eles estão muito próximos um do outro, e nós detectamos uma taxa de conversão um pouquinho abaixo no centro-oeste e no nordeste, principalmente por questão de frete, por time de entrega. O que nós fizemos na campanha de search, de link patrocinado no caso? Nós simplesmente pausamos essas regiões. A gente vinha gastando muito dinheiro e não estava convertendo. O resultado disso é em apenas dez dias de campanha, quando nós ganhamos a conta, nós aumentamos em 97% o ROI desse cliente. Então, não é mágica, foi simplesmente analisar o número, analisar a taxa de conversão e pausar a campanha, deixar de investir onde a gente não estava vendendo, onde não estava convertendo. E por fim, aqui a última dica, uma funcionalidade relativamente nova aqui do Web Analytics, principalmente quando a gente fala de Google, acho que quando os e-commerce que possuem Adobe, ou mesmo a Core Metrics, são as duas ferramentas mais comuns também no Brasil, acho que já tem algum tempo isso, que é o que a gente está chamando de visitor flow, que é entender o fluxo de navegação desse cara, do nosso usuário. Isso a gente pode partir de várias frentes, partir de mídia, partir de campanha, partir de uma frente por região, entender o que cada usuário faz, por qual página ele entra, acho que o nosso top de land page já vai trazer muita surpresa para a gente, mas entender o comportamento de cada um, por onde esse cara entra e para onde ele vai. Qual que é o caminho mais curto de conversão, onde a gente está perdendo esse cara, onde está a maior parte daquele sinalzinho vermelho ali, que ou gera um bounce rate na nossa land page, que é muito otimizável também, a gente consegue fazer muita diferença com isso. Entender do próprio fluxo dele, onde a gente está perdendo esse cara para ir otimizando. Então, sem as métricas, a gente não teria essa visão, a gente não conseguiria otimizar. E é por isso que eu digo sempre, que a parte de métricas, de Web Analytics, ele acaba sendo sempre o coração de um e-commerce. É por onde tudo vai sair. Acho que a informação de todas as áreas, da logística, de tudo, a gente sempre tem dado muito precioso para agregar a todo mundo. E agregar sempre no sentido de otimizar. Acho que uma métrica nunca é válida se ela não gera otimização. Então, acho que esse é o ponto principal. Então, foram pequenas dicas aí para vocês. Acho que a ideia é um bate-papo. A gente vai ter a mediação aqui do PH, ele vai fazer algumas perguntinhas para a gente e convidar todo mundo para perguntar também, para a gente interagir bastante nessa conversa. Obrigado. Então, bacaníssimo, cara. Eu queria levantar... Você falou de coração, o Danilo falou de DNA, mais cedo a gente estava lendo a Yulia falando de atenção, e o Rony mandou muito bem quando falou de dado, informação e ação. Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje quando a gente fala em Web Analytics é a falta da cultura de análise. Eu queria saber de vocês, o que vocês propõem para o pessoal que está aqui, como evangelizar os times, como a gente cria essa cultura e... Cara, eu tenho que ter um cara para analisar. Claro. Vou falar primeiro e depois o Danilo complementa. Mas acho que a cultura é o ponto principal. Se a gente não tiver no DNA, não tiver na cultura, analisar os números, não adianta a gente fazer relatórios formidáveis, porque isso não vai subir, não vai gerar nenhum engajamento dentro da empresa. Então, acho que o primeiro ponto de qualquer projeto é a gente fazer um treinamento. Acho que dentro da empresa, sempre que a gente fecha um cliente na visão de inteligência, de search mesmo, a gente treinar e mostrar quais são os pontos importantes que a gente tem que trabalhar e disseminar esse conhecimento para toda a empresa. Acho que a informação... Eu trabalhei no Estadão, trabalhei bastante tempo em veículo também, e o que a gente sempre falava é que a informação não pode parar, ela tem que circular. E a gente dá o exemplo do jornal, que a informação de hoje vai estar embrulhando o peixe amanhã. Isso era muito falado no Estadão. Então, acho que a informação tem que circular, a gente tem que treinar, engajar a todos na empresa para usar esses dados e fazer o melhor com eles. Então, acho que o treinamento é um ponto muito importante e principalmente o treinamento do mercado. Acho que o fato de ter métricas hoje no dia a dia de qualquer evento do e-commerce Brasil é muito importante. aulas, junto com a IAB, nós fizemos também uma pós-graduação de Web Analytics na SPM, entre vários outros cursos que nós temos. Então, acho que isso é muito importante. A gente tem que treinar as pessoas, é um mercado muito novo, não tem profissionais. E se a gente não... Acho que todo mundo que está do lado de agência tem uma baita dificuldade de contratar. O Danilo já deu risada aqui também. E a gente precisa treinar. Acho que a educação vai vir aos poucos, mas já melhorou muito. Comparado aos últimos dois anos, a gente cresceu demais. Só para complementar, o Gerson falou bem nessa parte de análise de informação, mas o ponto importante antes disso é saber se a informação lá está correta. Muito varejo, ele se preocupa muito em, como eu falei, em mídia, mas ele não se preocupa no investimento para implementar a ferramenta correta no site. Então, ele coloca, geralmente, grande maioria aqui, Google Analytics, coloca a tag no site e pronto. Acha que está mensurando. Mensurando, está. Mas não necessariamente está mensurando da forma correta, está aproveitando tudo que a ferramenta tem para oferecer. E o segundo ponto, só para complementar, é, quanto à análise da informação, se preocupem, eu tenho mais de 100 tipos de relatório, onde eu olho, ah, melhorou a receita, mas caiu a taxa de conversão, ah, melhorou a taxa de conversão, mas caiu o ticket médio, melhorou o ticket médio, caiu a visita. Então, não ter um foco, não saber qual é o QPI que deve ser analisado, que deve ser seguido e querer analisar tudo ao mesmo tempo e melhorar tudo, não vai dar certo, não vai funcionar. Então, tendo uma ferramenta correta implementada no site e sabendo quais são os QPI's que devem ser analisados desde o começo, você consegue aproveitar essa informação de forma inteligente, de forma estratégica para o negócio. Até porque um monte de números sem essa inteligência é um monte de número. Não vai adiantar em nada. É, é o que a Vinesh fala, né? 90% pessoas, 10% ferramenta. Essa questão da ferramenta é algo que eu, pessoalmente, sofro bastante. A gente vê, volta e meia, tem uma consultoria, um cliente, e a gente vê implementações grandes que a gente não tem um perfil de teste, coisa do tipo. E eu acho que as plataformas poderiam fazer mais por isso. Eu acho que elas poderiam ter que fossem cartilhas, que fossem plugins. Queria saber o que vocês acham disso, que às vezes, principalmente para o pequeno comerciante, ele instala, faz isso. Habilitou o Analytics, deixou o código lá, e agora? Meu funil, como é que está a minha otimização? Como vocês veem isso? Na minha visão, a plataforma, ela ajuda já fazendo uma ferramenta um pouco mais fácil no sentido de usabilidade. Mas, essa forma de catequizar o mercado, não vai ser só a ferramenta, só a plataforma. Acho que isso vem de todo mundo, vem da cultura da empresa. Então, se as pessoas dentro da empresa, elas estiverem convencidas que é importante esse tipo de análise, é importante ter BI à frente do negócio, até porque a gente está falando do ambiente online. Se você não usar essa informação para otimizar o seu site, você vai quebrar. É uma empresa que está quebrando, não é um site que está quebrando. Com todo esse monte de plataforma aí fora, vai ser difícil falar mal, não é? brincadeiras. Acho que do lado do varejo, quando vocês forem escolher a plataforma, vocês precisam primeiro entender qual que é a plataforma que está mais se adequando, mais se adaptando e que seja mais flexível. Acho que esse é o ponto principal, acho que essa é a palavra principal para vocês. A gente trabalhar com uma plataforma que não seja flexível para fazer alterações, para fazer otimizações, acho que já é um primeiro ponto crítico aí do negócio. Porque a gente vai bater toda essa fotografia, vai ver tudo que a gente pode mudar, ou tudo que a gente está perdendo de dinheiro e a gente não vai poder fazer nada. Então, no lado do business, acaba sendo um pouco desesperador. falando da ferramenta de web analytics em si, acho que o tagamento, ele independe da plataforma, acho que ele volta muito mais nesse ponto que eu falei, acho que ela tem que ser flexível para fazer as mudanças que a gente detectar e amigável para SEO, amigável para todas as tecnologias aí para o usuário. Então, acho que a gente tem excelentes plataformas no Brasil, tem várias delas aí fora e cabe a vocês escolherem essa plataforma. Acho que pegar como ponto crítico o quanto que a gente consegue fazer a diferença no dia a dia, o quanto que a gente consegue customizar e otimizar de acordo com os resultados do web analytics. Essa questão da flexibilidade me lembra o termo design. No Brasil, design é fazer layout e o design vem do projeto. E, se a gente tiver site de geladeira igual ao site que vem de computador e o site que vem de vinho e for igual, não tem otimização, não tem melhoria. Eu acho que seria legal a gente abrir para perguntas, não sei como é que... Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Está todo mundo já esgotado? Ninguém? Está. Nosso tempo esgotou. Tem uma pergunta. Está falando para o Danilo que a gente só vai embora depois de três perguntas, então, por favor, ajudem. Você falou de duas ferramentas, você falou de Google Analytics e falou de Core Metrics. Pensando em e-commerce, qual dessas duas ferramentas você, não sei se você pode recomendar, mas quais são as diferenças delas? Claro. Acho que tem uma terceira que eu comentei também, falei do Google Analytics, Adobe, o site Catalyst, toda a suite da Adobe e a Core Metrics. Essas são as três principais ferramentas que tem hoje no Brasil. Acho que o portfólio de ferramentas de Java Analytics é muito grande, a gente trabalhou com N ferramentas de fora, que vem principalmente com alinhamento global, posso te listar umas 20. não existe a melhor ferramenta, existe a melhor ferramenta que vai melhor atender a sua necessidade. Se você está começando agora, está começando a criar uma cultura de métricas, o Google Analytics é muito amigável, é grátis, ajuda muito já no começo. Com o passar do tempo, você vai começar a ter necessidades que o Google Analytics não vai te atender. você vai querer o seu dado real-time, você vai querer fazer análises mais aprofundadas, e isso, tanto a Core Metrics quanto a Adobe e o site Catalyst vai te atender perfeitamente bem. Então, não existe a ferramenta ideal, existe a que vai se adequar melhor para o seu negócio. Acho que esse é o ponto mais importante. Está bem respondido. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Faltam duas, vamos lá. Faltam duas, né? Já é só assim. Eu queria completar, é meio chavão, mas eu acho que a principal ferramenta é o cérebro. Se a gente não tiver a gente analisando, cara, talvez a melhor ferramenta seja a educação, porque o e-commerce cresce o quê? 30% ao ano, a gente tem formação de 30% mais gente ao ano, tem essa cultura dentro da empresa. Eu vi o Rony falando e eu lembro da gente na Wine, será que tem tanto sangue no olho assim na hora que o pessoal está trabalhando a parte de analisamento? ou será que está olhando a fotografia lá de cima? A minha grande preocupação é essa educação e a consciência. Com certeza. Vivi? Ok. Vou agradecer Danilo, PH, Gerson. Muito obrigada. Uma honra ter vocês no nosso palco. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.